Novena de São José, primeiro dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. São José, Pai nutrício de Jesus, amabilíssimo São José, que tivestes a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias, a quem tantos profetas e reis desejaram ver e não viram. Senhor, obtende-me com o perdão de minhas culpas a graça da oração humilde e confiante que tudo alcança de Deus. Acolhei com bondade paternal os pedidos que vos faço nessa novena e apresentai-os a Jesus, que se dignou a obedecer-vos na terra. Amém. Rogai por nós, São José, Pai nutrício de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José, para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedem-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração final. Se alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado, sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca, com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço nessa novena, que são. Neste momento, faça o pedido das graças. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me, finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. Ladainha de São José Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós, Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós, Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós, Santa Maria, rogai por nós. São José Rogai por nós, chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós Amante da pobreza, rogai por nós Modelo dos trabalhadores, rogai por nós Honra da vida de família, rogai por nós Guarda das virgens, rogai por nós Amparo das famílias, rogai por nós Consolação dos infelizes, rogai por nós Esperança dos doentes, rogai por nós Patrono dos moribundos, rogai por nós Terror dos demônios, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Oremos, ó Deus, que por uma inefável providência Vos dignastes escolher o bem-aventurado São José Para esposo de vossa Mãe Santíssima Concedem-nos que, aquele mesmo que na terra Veneramos como protetor Mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Rogai por nós São José Pai Nutrício de Jesus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém